Amigos, hoje para mais um vídeo para o canal e hoje a gente vai começar uma nova série aqui para o canal. Faz tempo que não tem uma nova série aqui, então eu resolvi trazer, começando do CV7, onde tudo começa. E eu upei hoje para o CV7, que eu terminei, o negócio terminou hoje para o CV7, que as locutas estão demorando 3 horas só, muito fácil. Já botei os muros aqui, nível C, nível 4, já botei todas as novas defesas, não tem mais nada, tirando o Rei Bárbaro e a Broca de Lixo Negro. E agora a gente vai tentar pegar o nosso Rei Bárbaro. A gente vai pegar o Rei Bárbaro. O negócio está muito fácil aqui, só deixa eu mostrar. Olha isso, tem lixo negro. 700 mil, 300, é muito lixo negro. E eu estou levando um C, é Valkyria e uma Bruxa para acetivar a Bruxa do Cão, não complica a minha o ataque. Sabe o que eu estou fazendo? Eu vou fazer um push para 200 trofásis para conseguir isso aqui. Cadê? 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 Agora o que eu preciso não tô achando Cadê o negócio? Eu só sei que eu vou ganhar 450 gemas Se eu conseguir 1250 troféus Eu vou bater aqui um pouquinho do som do jogo Aqui, ó 900 de cara Eu vou entrar por cima aqui Vou entrar por aqui Com todos os bárbaros Aí eu entro aqui com as arqueirinhas Eu uso uma cura aqui e boto todos os bárbaros Porque a cura dura muito tempo Bom, já peguei o meu lixo negro O que eu precisava E quando se eu tivesse eu vou pegar o CV Eu acho que eu pego pelo menos duas estrelas Não Uma estrela eu consigo Por causa dos esqueletinhos e da bruxa Já peguei o que eu precisava Já peguei o que eu precisava 800 de lixo negro É muito lixo negro Então é muito rápido Quando tiver o próximo ataque Eu tiver com os 8 mil 9 mil Eu já volto Estamos aqui de volta Eu estou com 9, 2, 6, 3 Vamos procurar aqui uma De cara Já era Eu vou poder ajudar Néias Fodei tudo aqui mesmo Conseguimos 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 Bendito 10 mil Nosso rei bárbaro está Totalmente Foi Nós temos 10 mil E agora Eu vou botar o rei Seis Eu vou esperar daqui Quando eu terminar Eu já volto Galera Aqui já terminou Agora bora pegar o guido Rei Rei Páparo Nada bem Nada bem que eu consegui ele Eu vou ajudar muito agora Para conseguir meus 200 Aqui só as trovas Tudo que eu perdi Deixo vou Que eu posso botar Não, não, não. Olá, Rubia, eu vou comprar aqui fogo e fui.